Olá, eu sou Ivan Lima e eu vou contar pra vocês fatos que você não sabia sobre os cangaceiros. Hoje, vamos falar sobre a vida do cangaceiro Zé Baiano, conhecido principalmente por ferrar as mulheres no rosto com as iniciais do seu nome. Para dar conta dessa tarefa, nós convidamos mais uma vez o escritor Robério Santos, que é estudioso do cangaço e biógrafo de Zé Baiano. Ele não somente nos ajudou com a pesquisa sobre a história do cangaceiro, como também visitou lugares incríveis por onde esse personagem histórico passou. Mas antes de contar todos os detalhes que sabemos sobre a vida de Zé Baiano, precisamos saber algumas coisas sobre o cangaço, para a gente entender quem foi o cangaceiro e como foi possível, em pleno século XX, a existência de grupos armados tão poderosos e violentos. A história do cangaço desperta curiosidade de milhares de pessoas, principalmente no período de Lampião e de seu bando. Desde o século XVIII, temos registros de movimentos de bandoleiros, como o cabeleira em Pernambuco. Mas o que se tornou mais popular foi o banditismo sertanejo, que aconteceu nas primeiras décadas da República. As suas características são bem conhecidas, como a formação de grandes grupos nômades, o uso exagerado da violência e as grandes cenas de tiroteio. Ainda hoje buscamos retratar a vida fora da lei desses homens e mulheres que foram castigados pela seca e pelo autoritarismo de sua época. É desse período, entre as décadas de 1920 e 1930, que Zé Baiano se tornou cangaceiro. Ele foi o homem negro em um país marcado pelas feridas da escravidão e pelas injustiças sociais contra os sertanejos da época. Ainda jovem, saiu de sua terra natal e foi tentar a vida na capital alagoana. Sem oportunidade de emprego, ele voltou para casa depois de ter passado fome na cidade. A sua vida de cangaceiro começou quando decidiu entrar para o bando dos tios, os Engrácias. Mas é durante sua participação no grupo de Lampião que ele fez sua fama. Ele chegou a ser um dos cangaceiros mais ricos da época. Fortuna essa que veio das atividades criminosas e dos empréstimos a juros em esquemas de agiotagem. Foi também um dos mais temidos que espalhou o terror deixando as marcas de suas vinganças. Nesse vídeo vamos conhecer melhor a vida de Zé Baiano e entender as condições sociais que permitiram a existência do cangaço como um movimento recorrente e duradouro. O período que nos interessa aqui são as três décadas iniciais da República Brasileira. Desde a sua proclamação em 1889 até a década de 1940, a população rural convivia com os desmandos de coronéis e das forças policiais. Para quem ainda não sabe, o coronel é aquele fazendeiro com grande influência política e militar que recebeu a patente na época da formação da Guarda Nacional em 1831. Mesmo com o fim do império e dissolução da guarda, esses grandes proprietários de terra mantiveram sua patente e principalmente a sua liderança política. Assim, os coronéis representavam poderes locais que se formaram por meio de uma economia agrária predominante, baseada no latifúndio, na cultura escravista e autoritária. Esse é um pedaço do cenário em que se desenvolve o cangaço do século vinte. As condições sociais do sertão também desenvolveram uma longa tradição de violência. Você já deve ter se perguntado, o que é sertão? A origem da palavra vem do termo desertão, que foi usado para se referir a lugares desabitados. Entretanto, os lugares chamados de sertão já eram originalmente habitados por povos indígenas e são terras ricas em diversidade da fauna e na flora. Essa expressão tem sentidos e usos diferentes. Depende do contexto histórico. No início da colonização, por exemplo, a palavra sertão era usada pelo colonizador para caracterizar regiões ainda não exploradas. Muito depois, já no século vinte, o termo passou a definir as zonas rurais mais distantes do litoral. Por isso, a palavra sertão foi usada para falar das caatingas nordestinas e também do cerrado, no centro-oeste do país. O mais importante é saber que a região onde conhecemos como sertão nordestino se tornou um lugar favorável para o crescimento do cangaço, além do meio ambiente, como a cobertura vegetal de difícil penetração e, por isso, adequada como esconderijo. Existia também uma cultura aventureira e receptiva à violência. A história de Zé Baian reúne algumas características dos cangaceiros da sua época, conhecido pela crueldade de ter marcado mulheres no rosto com um ferro paragado e por ter matado sua esposa Lídia após uma traição. Ele foi um dos cangaceiros de Lampião e liderou um dos subgrupos do bando. O emprego da violência era uma forma de demonstrar e exercer o poder. A crueldade em torturar e deixar marcas no corpo das pessoas por meio da castração ou de queimaduras com ferro foram práticas herdadas da escravidão e muito usadas no cangaço. Desse modo, os bandoleiros deixavam claro que acontecia com quem desrespeitasse sua autoridade. O cangaço se tornou frequente no sertão nordestino, principalmente nas primeiras décadas do século 20. Mas existem diferenças entre os grupos de cangaceiros, principalmente em relação aos interesses e modo de agir. A vida de cangaceiro atraía aqueles que não viam outra alternativa para fugir da fome, ou aquele que procuravam proteção da violência de poderosos, ou até mesmo aqueles que desejavam se vingar das forças policiais, ou de desafetos. Para você entender como Zé Baiano se tornou cangaceiro, precisa conhecer um pouco das origens dele. Preste bem atenção na história que eu vou contar agora. Seu nome era José Aleixo Ribeiro da Silva. Nasceu no ano de 1900, em Areias de Santa Cruz, um povoado da cidade de Curaçá, na Bahia. Ele foi filho de Faustino e de Teodora da Silva. Conhecido como Faustino Mão de Onça, o pai era cangaceiro, assim como os tios Cirilo e Antônio, que formavam o bando dos Engrácias, sobrenome da avó de Zé Baiano. Para mostrar esse lugar, Robério Santos foi até Chorrochó, na Bahia. Vejam só. Então, amigos, nós estamos agora exatamente no Riacho Grande, que as margens dele aqui, Nazarese de Santa Cruz, acima de São Saité. São Saité aqui mais para baixo, 8 quilômetros. Descemos, chegamos aqui exatamente no local que ficava a casa que nasceu Zé Baiano. José Aleixo Ribeiro da Silva. E pela localização, as casas ficavam aqui, nesse trecho. A casa onde nasceu e viveu Zé Baiano não existe mais. Mas com a ajuda dos moradores de Areias de Santa Cruz, Robério conseguiu localizar o lugar onde, possivelmente, a casa ficava. Na época, o povoado pertencia ao município de Curaçá. Essa foi a terra onde Zé Baiano passou a infância. Ele ajudava o pai a cuidar dos animais, vender couro nas feiras e construir casas de taipa. Muitas das casas que Zé Baiano construiu ainda existem e estão localizadas no raso da Catarina, às margens do Rio São Francisco. Na adolescência, ele foi para Maceió tentar a vida na capital, mas sem emprego, acabou morando na rua e passando fome. Depois de seu sofrimento em Alagoas, ele decide voltar para a Bahia. Mas, ao chegar em sua terra natal, precisou enfrentar as brigas com o coronel José Ribeiro. A causa do conflito foi um motivo bastante comum na época. A disputa por terras. Além disso, o coronel acusou a família de Zé Baiano de roubo de gado. O irmão de José Ribeiro acabou morto no meio desses conflitos. Foi então que o coronel se mudou para o Sergipe. Primeiro ficou em Itabaiana e depois foi para Macambira. Depois dos conflitos com o fazendeiro, Zé Baiano decidiu entrar para o Bando dos Tios, conhecido como Oizengrácias. Em 1926, ele encontrou Lampião pela primeira vez, quando participou do combate de Serra Grande em Pernambuco. Mas só entrou para o Bando do Rei do Cangaço em 1929. Durante uma ação de perseguição aos cangaceiros, a mãe de Zé Baiano, dona Teodora, foi espancada por soldados da volante. A violência foi tão grande que Teodora ficou com marcas profundas no crânio. Um dia, Zé Baiano se vingou do que aconteceu com a mãe, quase nas mesmas proporções. Como vingança, ele feriu a irmã de um dos soldados. A história aconteceu em Canindé de São Francisco, em Sergipe, no ano de 1932. Quando o Bando chegou para assaltar a cidade, Zé Baiano soube que por lá moravam familiares de um dos homens que espancou sua mãe. Com a autorização de Lampião, ele resolveu deixar uma marca em Maria Marques, irmã do soldado Vicente. Para isso, Zé Baiano pegou de um morador um ferro usado para ferrar o gado. Coincidentemente, o objeto tinha as iniciais do seu nome, J de José e B de Baiano. As letras ficaram marcadas no rosto de Maria Marques, que deixou ser fotografada quando já estava idosa, como forma de registrar o momento traumático que sofreu. No mesmo dia, ele marcou com um ferro mais duas mulheres, Anísia e Isaura, que era a esposa de um soldado. Muitas obras literárias dizem que o cangaceiro costumava ferrar mulheres que desafiavam os costumes da época, como usar o cabelo curto. Mas a verdade é que só existe registro dessas três mulheres marcadas por ele. Ainda no ano de 1932, ele participou do combate entre cangaceiros e policiais, que ficou conhecido como Fogo da Maranduba. Do conflito, ele saiu ferido no pescoço, com um fragmento de pedra causado por um tiro. O ferimento provocou uma infecção e ele precisou de abrigo por duas semanas. Nesse período, ele ficou na casa dos coiteiros Luiz Pereira e Dona Baló. Em Salgadinho, um povoado de Paulo Afonso, na Bahia. O casal tinha uma filha, a jovem e bela Lídia, que cuidou do Zé Baiano enquanto esteve doente. Foi nesse momento que os dois se apaixonaram e, a pedido do namorado, ela resolveu acompanhar o bando. Contam, aqueles que a conheceram, que ela foi a cangaceira mais bonita. Mas, infelizmente, o machismo da época fez de sua beleza um fardo e a sua traição foi vingada com uma morte horrível. Dizem que Zé Baiano cobria a esposa com presentes, as melhores joias, roupas, montarias e até mesmo a melhor comida. Um dia, no ano de 1934, uma traição e uma intriga provocaram o triste fim da bela Lídia. O cangaceiro, de nome Coqueiro, descobriu que Lídia tinha um caso com outro homem do bando, o cangaceiro Bentivim. Então, ele ameaça contar tudo a Zé Baiano se ela não se deitasse com ele. Mas a jovem se recusa e anuncia que prefere a morte. Coqueiro cumpriu a chantagem e denunciou a traição. Lídia não negou, mas deixou claro que o caso só foi descoberto porque ela se recusou a se deitar com Coqueiro. Imediatamente, o cangaceiro delator e chantagista foi morto por um dos seus companheiros. Não se sabe quem foi o responsável. Alguns dizem que foi o próprio Lampião. Outros dizem que foi Cangaceiro Gato. Bom, isso não é o mais importante. O que importa para a nossa história é o resultado desse drama. O amante Bentivim conseguiu fugir, mas Lídia foi tragicamente castigada. Ela passou a noite amarrada ao tronco de uma árvore, um buzeiro, e no dia seguinte foi espancada com pauladas até a morte. E enterrada embaixo de uma árvore, perto do riacho do Quatarvo, nas terras da fazenda Paus Pretos. Na época, propriedade de um dos coiteiros de Lampião, o fazendeiro Antônio Cacheiro. Robério Santos foi até a comunidade Areias, zona rural de Poço Redondo, em Sergipe, para mostrar a região conhecida como Pia das Panelas, que é famosa por ter sido o esconderijo dos cangaceiros e por ter sido o lugar onde Lídia foi enterrada. O local fica entre elevações rochosas e é conhecido por Pia das Panelas, por causa da formação de pias, que são cavidades naturais onde a água da chuva fica armazenada. Esses buracos são arredondados e, por isso, recebem o nome de panelas. Na época, a vegetação era mais densa, por isso o trecho era ideal para o esconderijo dos bandoleiros. Foi nesse local onde Robério está que Lídia foi assassinada e enterrada embaixo de uma árvore, o Umbuzeiro. Nas proximidades da Pia das Panelas, também morreu Coqueiro, aquele que contou a Zé Maiano sobre a traição de Lídia. Mas o chantagista não chegou a ser enterrado. Dizem que outras pessoas também foram assassinadas por cangaceiros naquela região. Um deles foi Zé Vaqueiro, trabalhador da fazenda Paus Pretos. A outra foi a cangaceira Rosinha, que foi morta porque não aceitou se casar novamente, depois que ficou viúva do seu esposo Mariano. Zé Baiano foi responsável por um dos subgrupos de Lampião, mas acabou se separando do bando principal e foi com o grupo que liderava para o Alagadiço, na região agréstia de Sergipe. Ele continuou cometendo crimes e começou a fazer empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Desse modo, Zé Baiano conseguiu ser um dos cangaceiros mais ricos da sua época. Nessa região, Zé Baiano e seu bando se escondiam no meio do mato, na famosa Toca da Onça, localizada na Serra da Caipora, na cidade de Frei Paulo. Perto dos povoados, Lagoa Nova e Alagadiço. Aqui, esse trecho, provavelmente, ó, pedra desmoronada aqui, acabaram desmoronando aqui uma parte dela. Aqui nesse trecho, ó, dá pra ver, aqui nessa parte de baixo, aqui era o local que Zé Baiano e seu bando se escondiam, escondiam suas armas. E olha, aqui escondia muito bem escondido. Por quê? Primeiro que aqui lembra muito a casa de pedra de Jesuíno. Por quê? Lá de cima não tem como vir lá por cima. A volante, se chegasse lá por cima, por exemplo, Zé Rufino, ele não ia conseguir chegar aqui embaixo. A única entrada é aqui, de frente. E aqui de frente, meu amigo, a volante chegando, eles lá de cima, dá pra ver tudo. Zé Baiano e outros três cangaceiros, Chico Peste, Demudado e Asselino, morreram no dia 7 de julho de 1936, no povoado Lagoa Nova, na cidade de Frei Paulo e Sergipe. Eles foram mortos em uma emboscada organizada por um grupo de coiteiros, entre eles, Antônio de Chiquinho e Pedro Guedes. Dois dos bandoleiros tiveram as cabeças cortadas. Em seguida, todos os restos mortais foram enterrados em formigueiros. As mortes ficaram em segredo durante algum tempo, até que um dos coiteiros denunciou o caso. Duas semanas depois, a notícia dos assassinatos se espalhou e os corpos foram exumados para a identificação. Assim que souberam dos assassinatos, Zé Sereno, que era primo de Zé Baiano, e o próprio Lampião foram até alagadiço para se vingar. Mas foram reprimidos e não conseguiram realizar a vingança. Até hoje, no povoado Lagoa Nova, onde os corpos estão enterrados, existe um monumento em homenagem àqueles que mataram Zé Baiano e seu grupo. A vida de Zé Baiano foi repleta de violência, mortes e vinganças. Assim como outros homens do bando de Lampião, ele fez do cangaço uma profissão. E sua trajetória como bandoleiro nos proporciona hoje um pequeno retrato da época. Espero que tenham gostado de mais essa história sobre o cangaço. Até a próxima!